Música Música Raílson da Silva Melo foi apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Bacabal após uma denúncia que ele estaria nas mediações da Terra do Sol neste veículo que vocês acompanham, este palio, segundo as informações da própria polícia, ele estaria conduzindo este veículo e dentro do veículo estava uma arma de fogo. A polícia recebeu essas informações, fez a interceptação aqui do veículo e foi encontrado realmente essa arma de fogo, uma espingarda cartucheira e vários cartuchos aí com o Raílson neste veículo. Ele estaria na Terra do Sol após um desentendimento com a sua companheira na noite de ontem e hoje ele teria retornado lá à residência, quebrado lá o portão, a porta da casa. Por isso, os vizinhos ligaram para a polícia e a polícia conseguiu fazer a condução dele até a delegacia. Nesse momento ele está sendo apresentado aqui na delegacia de polícia e vai ficar à disposição aqui do delegado. Após a sua apresentação aqui na delegacia, a nossa equipe de reportagens conversou aqui com a Letícia, ela que é a atual companheira do Raílson e ela contou detalhes desta confusão, como tudo aconteceu na noite de ontem. E você acompanha a partir de agora. Eu estava em casa, como de costume, enquanto ele vivia a vida dele, eu dentro, tentada na porta com as minhas vizinhas, aí ele me chamou em casa, aí ele começou a brigar e quando eu me espanto aqui nele, só só com a mão no som, sai quebrando as coisas, vira a cama, quebra o ventilador, quebra a porta de guarda-roupa, é tanto é que está do mesmo jeito que ele quebrou, está lá, eu nem ajeitei. Aí ele veio para cima de mim, ele me empurrou e eu empurrei ele, aí ele puxou meu cabelo e me jogou no sofá e foi onde eu comecei a me defender. Aí ele viu que eu não ia parar de azunhar ele, ele pegou e botou o pé no meu pescoço. Foi quando eu consegui virar o rosto e mordi o braço dele. Só que mesmo assim ele não soltava, ele todo o tempo agrudado no meu cabelo e parecia uma boneca na mão dele. Isso tudo já foi hoje? Tudo ontem à noite, ontem à noite. Aí eu peguei, para me pegar um talo, para me defender, aí eu disse, tu é homem para mulher, mas para enfrentar outro homem tu não é. E ele me batendo e me jogava, os meninos, para pai, para pai, ele todo o tempo tentando botar a culpa em mim, dizendo que eu era desequilibrada, que eu era louca, que a culpa era minha, que era para me parar. Aí foi quando ele veio para me bater de novo, aí eu consegui morder ele de novo, ele pegou e me deu dois muros nas costelas. Aí ele levantou e pegou o talo e sacou na minha cabeça. Aí ele saiu de casa ontem e hoje? Ele estava lá, novamente, perto da sua casa ou não? Não sei, não sei, porque eu não dormi em casa, porque fiquei com medo dele voltar, porque ele chega em casa quebrando tudo. Aí eu dormi na vizinha. Quando eu voltei, quando a gente ia na casa de uma colega minha deixar um negócio lá, eu passei por ele lá de frente da fábrica de sabão. Quando eu chego só, eu recebo a notícia que ele estava lá, arrebentando o portão lá, com mais dois. Na Terra do Sol? É, lá na Terra do Sol. E hoje, quem foi do personúncio que ele estava conhecendo com essa arma dentro do carro dele? Não sei. Provavelmente, o mesmo vizinho que viu a cena, ele botou nós tudo de prazer de casa e trocou o portão. Quando eu consegui, foi que eu gritei que ele estava me batendo, aí as vizinhas pegaram, entraram, aí foi quando ele viu que eu não era só, ele pegou e saiu. E essa arma aí, ele já usava dentro de casa? Não, ele usa para caçar no mato. No carro. Chama aí gente com ele armado? No carro tinha, inclusive o primo dele. Que aí? Na moto, que ele estava na moto com outra mulher. É um perigo também para a senhora, né? Ele armado aí, pode ser... Antes de eu sair, ele ligou para o meu menino mais velho, aí eu disse que era para ele dizer para o pai dele que eu estava dormindo. E se eu estivesse realmente dormindo, ele chegasse em casa, ia me pegar de surpresa sozinha de casa. E agora, Letícia, depois desse problema todinho, como é que vai ficar a situação? Você ainda vai morar com ele? Não, com ele eu não moro mais não. A única coisa que eu estou preocupada é como eu vou ficar com meus três filhos. Para onde eu vou? Com meus três filhos pequenos. Situação complicada. É, porque a casa é da mãe dele, a mãe dele apoia tudo que ele faz. E aí a senhora veio aqui na delegacia justamente para resistir o BO sobre essas agressões também? Eu vim aqui para acionar a viatura. Quando a gente ia chegando, a gente estava na Bela Vista e eu conheci o carro de longe. Já estava, as viaturas já tinham abordado ele. Aí eu falei, eu disse para as meninas, lá se está ele. Ele já estava sendo preso já. Estava sendo preso. Aí eu me apresentei como esposa dele, eles pediram para me acompanhar. E aí E aí E aí